Quem vai embora então? Acabou. Quem tá feliz, levanta a mão! Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora. Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Tocou sua cerveja por qualquer talvez Te perdoa, não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca não sei se dividir amor pra três Se foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de... Desculpa, mas eu vou desligar Fui logo dizendo, ai amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caixa, não Por favor, não caixa, não Tá certo? Fui logo dizendo, ai amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caixa, não Então não caixa, não Por favor, não caixa, não Por favor, não caixa, não A gente não se aguenta mais A gente não aguenta ficar longe do outro Voltar de folha em cima A sua boca tem um e me vai chorar de novo A gente não se aguenta mais A gente não aguenta Voltar de folha em cima A sua boca tem um e me vai chorar de novo E a cama pega amor Conhecendo o mesmo jogo Assim que é gostoso E a cama pega amor Conhecendo o mesmo jogo Assim que é gostoso Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o teste que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Muito obrigada, Caldas Country Obrigada por tanto carinho Obrigada por tanto amor Obrigada por mais um ano maravilhoso Junto com vocês Obrigada de verdade Por me deixar compartilhada Essa alegria Essa felicidade De tocar nesse palco maravilhoso aqui Pro melhor público do Brasil Que espera o ano inteiro Por essa festa aqui Um beijo no coração Do Brasil inteiro Presente aqui desse evento lindo Valeu, Caldas Country Beijo no coração de vocês Até mais Fiquem agora com Henrique e Juliano Tchau